Antes do jogo eu fiz um vídeo que passou um pouco despercebido, que era mostrando como o elenco do Atlético tem jogadores com características para jogar um futebol mais alinhado com o que a torcida gostaria de ver, quer ver, sendo o Atlético jogando. Que é um futebol mais ofensivo, que é um futebol mais dono do jogo, um futebol mais propositivo. A torcida do Atlético vem de um triênio onde o Atlético se tornou um time muito reativo, se tornou um time que o saber sofrer impera e o saber sofrer, junto à efetividade e eficiência que o Atlético consegue trazer sobre ele, vem dando resultado. O Atlético vem conseguindo bons resultados, boas campanhas. Mas a ideia é alinhar essa característica de jogo que a torcida acredita ser o ideal. É quase que uma cultura do clube atlético paranaense, uma cultura que a gente viu em vários dos principais momentos do clube 18, 19, 2004, 2013 e 2001, sabe? De um time intenso, de um time vertical, não necessariamente um time 100% dominante, não um time que tem 60, 70, 80% de posse de bola. Mas um time que ataca na hora certa, defende na hora certa, um time objetivo, um time que chega com facilidade ao gol adversário, um time que pressiona alto, que sufoca o adversário. Porque a Arena da Baixada, ela sempre foi conhecida por ser esse estádio que o adversário se sente desconfortável. Jogar contra o Atlético sempre foi um cenário onde o adversário se sente desconfortável. E nesses três anos, é um sentir desconfortável de maneira diferente. O adversário, ele se sente muito confortável pra atacar, não necessariamente pra chegar ao nosso gol, mas é um adversário que costuma ter 60, 70% de posse de bola. É um adversário que costuma ter ali um domínio do jogo. E o Atlético reage a esse domínio. Às vezes de maneira muito efetiva, às vezes não. Então assim, saber se o Atlético, saber se essa comissão técnica pode oferecer ao Atlético uma maneira diferente de jogar do que a maneira que a gente viu ao longo da temporada, é muito importante pro torcedor. Porque a gente entende que o Filipão, e a comissão do Filipão, ela passou por maus bocados ao longo da temporada. O que eu quero dizer com isso? A comissão técnica do Filipão, ela passou por uma situação complicada. Que situação complicada foi essa, né? Uma situação de chegar no meio da temporada, quatro meses de temporada já tinham passado, vários jogadores chegando em momentos diferentes. Então é difícil você criar um cenário positivo dentro de uma bagunça. E o Atlético, durante boa parte do ano, foi uma bagunça. Só que agora, com uma tendência da permanência do Filipão, uma tendência da permanência de Turra, uma tendência da permanência de Wesley, a gente começa a enxergar um Atlético que, assim, tem tudo, tem absolutamente tudo, pra jogar de maneira diferente na temporada que vem, a partir de uma pré-temporada. E esses jogos, incluindo o jogo do Goiás, é o início de um processo. É o início de um recado que essa comissão técnica, ela pode dar de maneira muito eficiente, que é, nós conseguimos. A gente não precisa mudar de comissão técnica pra alinhar o que a torcida quer e o que o Atlético pode fazer, sabe? Então, esse jogo contra o Goiás foi muito importante nesse aspecto. A gente vai falar mais sobre esse jogo contra o Goiás, mas antes eu vou dar uma dica pra vocês. Aqui embaixo, você tem nossa loja na Centauro. Se você tá buscando um tênis de corrida, uma mochila, uma camisa de time, lembra que o Black Friday tá chegando e a Centauro já começou com as promoções. Inclusive, certamente as camisas do Atlético vão entrar nessa promoção. Então, o link tá aqui embaixo. Usando o código 3 pontos, tudo escrito, você ainda ganha mais 10% de desconto, beleza? Então, eu vou mandar também um abraço pra Evolução PISOS e United Gym, que são marcas parceiras, marcas amigas, marcas que tão comigo. E eu vou agora falar desse jogo contra o Goiás, né? Porque foi um jogo que a escalação já apresentava algo diferente, né? Quando você pensa em Vitor Bueno, no Fernandinho, no Teirantes, até mesmo o Alex Santana, você vê uma região do meio campo ali, que é uma região mais voltada a construir do que destruir. E o Atlético muitas vezes se baseou nessa região de meio campo, ou nessa segunda fase de jogo, essa região de construção, mais destruidora, porque destruir é mais fácil e a gente precisava fazer o mais fácil, o mais rápido possível, sabe? E a partir disso, e a partir disso, a gente tentava atacar de alguma maneira. Mas no jogo contra o Goiás, não. A ideia inicial já era atacar. A ideia inicial já era dominar o jogo. A ideia inicial já era sufocar o Goiás. como a gente viu nesses melhores e principais anos de clube atlético paranaense. Então, a gente está falando de um Atlético que, com menos de um minuto de jogo, já tinha finalizado. Um Atlético, com quatro minutos de jogo, já tinha aberto o placar, e com dez minutos de jogo, já tinha construído uma chance clara de gol. E quando a gente fala dessas chances que foram aparecendo aos montes ao longo do jogo, a gente não fala de chances esporádicas. A gente fala de chances bem construídas. A gente fala de chances onde a gente conseguiu ver um sistema ofensivo. Porque durante boa parte da temporada, durante boa parte do que a gente conseguiu acompanhar o Atlético no ano, era um Atlético que estava longe de ser um sistema. Era um Atlético que cada um de maneira aleatória tentava ajudar da maneira que dava. E não necessariamente essa é a principal forma. quando você tem a associação, quando você tem os jogadores do seu sistema ofensivo virando sócios, buscando um objetivo que é o gol, a tendência é você jogar melhor. A tendência é você chegar mais fácil ao gol adversário. Então, por exemplo, quando você fala de um Vitor Bueno, um Vitor Bueno é um grande protagonista? Não é. Mas é um Vitor Bueno que é muito importante na hora da inversão de jogo para o Vitinho partir para cima, enfiar a bola para o Roque e correr atrás da zaga adversária e sofrer o pênalti. O Vitor Bueno mal apareceu no lance. Mas o Vitor Bueno potencializou o Vitinho, o Vitinho potencializou o Roque. A gente começa a falar mais de processo. E quando a gente traz mais o processo, eu acho que a gente tem mais chance de ser bem sucedido. Como o Atlético chegou no ponto de clube que é? No clube relevante nacionalmente, no clube relevante internacionalmente, a partir do processo. Não foi de maneira aleatória. Então não tem porquê o jogo do Atlético ser de maneira aleatória. E assim, eu não sei quem comanda a parte ofensiva, a parte defensiva. O que eu sei é que o Filipão e o Paulo Turra têm ideias muito parecidas. Mas até mesmo o Filipão, que muita gente considera um cara com um repertório pobre tecnicamente e taticamente, ele pode oferecer isso para a equipe. As movimentações de Vitor Beno foram muito interessantes, o protagonismo do Fernandinho foi muito interessante, as aparições do Kelvin e do Vitinho oferecendo profundidade pela direita e pela esquerda. Ele tem material, mano. A gente está falando de um Filipão que tem ferramentas. Sabe? Ele pode brincar ali de montar um ataque que se movimenta, um ataque de um jogo mais apoiado, um jogo mais posicional, um jogo mais de transição, mas um ataque mais eficiente. A palavra ataque, o verbo atacar, precisa estar mais no alfabeto do Atlético. O Atlético, ele pode ser um time que tem uma estrutura defensiva sólida, o que não é uma realidade hoje. A gente precisa deixar isso claro. Não é uma realidade hoje. O Atlético não tem uma estrutura sólida. O Atlético defende mal. Mas o Atlético, ele precisa atacar melhor para suprir isso. E a gente espera que na temporada que vem seja um time mais equilibrado. Seja um time que ataque melhor e um time que defenda melhor. Mas com as peças que você tem hoje, eu acho que esse jogo do Goiás para o Rook você pode já atacar melhor. Você não precisa explorar a temporada que vem, você não precisa esperar a temporada recomeçar para você ver uma mudança. A gente teve o Vitinho potencializado, a gente teve o Ferrande potencializado, a gente teve o Fernandinho potencializado. O torcedor do Atlético terminou aquele primeiro tempo satisfeito. E independente do que o Filipão pensa, independente do modus operandi, que é o clube Atlético Paranense que a gente sabe que tem essa distância entre torcida e diretoria e tudo mais, o torcedor satisfeito é uma prioridade. O torcedor satisfeito é algo que o clube deve buscar. É o maior patrimônio do clube. o Atlético está caminhando para mais uma Libertadores. O Atlético quer contar com o Filipão e eu acho importante você contar com um cara tão experiente, tão capaz como o Felipe. Mas eu acho que dentro desse cenário como um todo a gente precisa alinhar um futebol um pouco mais vistoso, um futebol um pouco mais dominante, até para o Atlético não correr tantos riscos em outras campanhas exitosas. ano que vem se o Atlético for finalista de Libertadores de novo, que ele passe de maneira mais tranquila, que ele passe de maneira mais dominante. A campanha de 2022 ela vai ser para sempre lembrada, mas a condição de fazer outra campanha com uma marca Atlético mais em vista, eu acho que é algo que o clube deve buscar. Mas o jogo contra o Goiás foi um bom início. A gente jogou o melhor. A gente jogou tendo mais controle do jogo. Foram 30 minutos excelentes. Eu acho que de certa forma a gente tem que se apegar a isso sim.